Fala camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Jogo em Família. Dando continuidade a série do jogo State of Decay 2, na dificuldade da zona do pesadelo, vamos cumprir a missão do enclave dos cervejeiros, ingredientes para o malte. Sempre levamos um membro do enclave para o local, e o mesmo causa problemas. Antes de iniciar essa missão, pessoal, é muito importante que tenha uma cura para a peste na mochila. Já dá para adivinhar o que aconteceu nessa gameplay, né? Feita essa introdução, bora para o jogo! Então pessoal, estamos aqui na nossa base, no Negan Valley, vamos partir para a próxima missão da nossa série do jogo State of Decay 2. Está aqui ó, promover um líder. Vamos fazer logo, já que tem um líder aqui que eu gostaria de promover. Então tem aqui a opção de construtor ou líder militar. Então escolhi aqui o líder militar. Por que que eu escolhi líder militar? Não é só por causa disso não, é porque se eu for jogar novamente aí para outra situação, a gente começa a base cheio de armamento, munição, granada, e isso aí para mim ajudou muito, pelo menos na dificuldade normal. Escolhido o nosso líder, ele ativa automaticamente essa missão aqui ó, tome esse território, que nada mais é do que destruir todos os núcleos pestilentos do mapa. Mas vamos partir para o nosso enclave dos cervejeiros, ingredientes para o malte. está aí, essa é a nossa próxima missão, vamos preparar o nosso personagem, ele já está bom aqui, está com um armado de cor do alcance, está com uma pistola, então aqui tem um molotov, está faltando só analgésico e analgésico, vamos levar analgésico, já tem lanche. E tem aqui opcional, fale com o Mac sobre as preocupações dele, é só procurar o Mac aqui, esse aqui é o Julian, cadê o Mac? Deve estar aqui embaixo ele. Não, também não está na cama, normalmente esses personagens ficam tudo na cama, sempre que a gente tem que falar com o opcional, normalmente está aqui no, na cama do alojamento. né, aqui fora também não está. É sempre assim né, a gente é doido para aproveitar que está de dia para sair logo para a missão, e o cara está perdido, não está pegando sol aqui também não, que são os locais que eles costumam ficar. Júlia, é o Julian, esse aqui não é o Mac. Ah, está ali ó, estava escondido aqui ó. Então está aí, primeira opção aí ó, tenho certeza que se eles tomarem jeito da última vez, por que não vem comigo? Tá, então essa é a primeira opção para iniciar a nossa missão do enclave. Vamos levar também em gasolina, que provavelmente o nosso carro está sem combustível. Se eu escolhesse a segunda opção, ia encerrar a missão já. Ah, o nosso carro já tem um combustível aqui, e o combustível dele não está muito baixo não, então vamos guardar esse daqui, e depois a gente abastece o carro. Vamos lá então, enclave dos cervejeiros, ingredientes para o malte, fale com mole, enclave dos cervejeiros, sobre os planos dela. Olha, já tem uma horda pestilenta ainda, aqui perto da nossa base. Beleza. Então olha, está ali ó, 300 metros do nosso objetivo. E estamos chegando pessoal. Então só lembrando desse enclave aí, normalmente vai um personagem junto com a gente. E normalmente esse personagem ataca uma ressaca nele, e ele não faz nada, não ajuda a gente na missão. Então já me acostumei já para as missões desse enclave. Ah, mas por que você está ajudando esse enclave então? Porque eu sei, então já com um alerta de spoiler aqui, eu sei que quando termina a missão dele, o enclave inteiro se junta a nossa base. Então são três personagens a mais da nossa base. Isso é bom. Então está aí ó, primeira opção para iniciar a missão, segunda opção para cancelar. Então vamos lá, primeira opção para iniciar. Bate o celeiro com a mole. Bate o celeiro com a mole para encontrar o malte para o alambique. Apesar de eu estar com esse carrinho aqui, por que eu peguei esse carrinho? Porque o meu outro carro está todo destruído. E aí esse aqui é o que está em melhores condições, por isso que eu peguei ele. Apesar dele ser rápido, mas eu prefiro usar, não para essa missão, mas para outro tipo de missão. Prefiro usar carro que tenha mala grande. Carro assim é bom para missão que exija velocidade. E chegamos aqui no nosso celeiro. Então o nosso celeiro é uma infestação. Então está ali ó, um gritador e seis zumbis normais. Quatro na verdade agora. Cinco. Aí vamos derrubar logo o gritador. Para acabar... Olha, derrubamos. Para acabar logo com a infestação. É, tá, tem bastante zumbi aqui. Então vamos afastar um pouco. Não, para de aumentar o número de zumbi, ó. Sete zumbis. Tinha quatro, subiu para sete. Eu nem esqueço a arma aqui que eu estou. Ela faz muito barulho. E acaba atraindo. Então vamos afastar aquela nossa técnica. A gente afasta e solta o molotov. Aí eu já derrubo um monte de uma vez, ó. Nossa, eu tento muito aqui. Essa dificuldade está bacana. E depois que eu usei o molotov, estou sem molotov agora. Vamos de corpo a corpo para não fazer muito barulho e evitar atrair mais zumbi. É, o meu personagem já está... Já levou um dano já aqui, ó. E não para de aparecer. Tá aí, acabamos com a infestação. Tá ali, ó. Fale com a Molly sobre trabalhar em parceria para achar um saco de milho. Será que ela vomitando ali? Não. Não, zumbi. Tem menos um zumbi no jogo. Eu sei que ela está de ressaca, como sempre. Ela está ali dentro do celeiro. Tá aí, ó. Primeira opção. Sai dessa. Eu vou encontrar o que precisamos. E a segunda opção, ela... Apesar de ser válida também, não ia inutilizar a nossa missão. Mas a segunda opção ali é... É um pouco desfavorável, digamos. Não é tão amigável. Vamos lá. Tomara que esteja aqui logo o nosso saco de milho. E ele está aqui, ó. Nosso saco de milho. E apareceu um zumbi do nada aqui. Esse zumbi aqui, ele faz parte da missão, tá, pessoal? Então, tá aí, ó. Essa mordida está feia. Melhor levar você de volta para a base. Então, vamos levar. Vamos tentar ajudar a Molly. Ó, apareceu um contador, pessoal. Então, leve de volta para a base dela. Antes que a peste sanguínea comece a se espalhar. Nove minutos. Então, temos nove minutos para levar a Molly para a base. Então, por esse lado, foi bom ter vindo com esse carro, então. Então, porque esse carro aqui, ele é bem rápido. Vamos cortar um caminho por aqui. Eu dei sorte aqui que o caminho não está tão ruim. E, ó, tem uma impossível local de base aqui. Então, fica a dica. Impossível local de base. E o carro ficou preso. Devia ter ido para a estrada mesmo. Depois, eu volto aqui nesse possível local de base. Eu sei que ele é perto aqui do enclave dos cervejeiros. Para ver se é o caso ou não mudar a nossa base de lugar depois. Aí, trouxemos a Molly de volta. Fale com o Miri sobre Molly. Oito minutos. Vamos ver o que a Miri quer. Concordar em procurar uma cura para a peste. Tá bom, vamos lá. Vamos ver se a nossa base tem cura. Ó, não dá para fazer cura. Precisa de cinco amostras da peste. Então, um bom lugar para achar amostra de peste. Ó, tá ali, ó. Um núcleo pestilento ali perto, ó. E ainda tem um posto avançado do lado. Bom, vamos fazer de tudo para salvar a Molly, hein. Vamos lá para o nosso posto avançado. Ver se a gente acha a cura da peste. Eu acho que eu tenho uma. Então, tendo uma já ajuda, já. Sete minutos para acabar a missão. Não temos aqui a cura. Não temos a cura. Vamos ter que pegar amostra mesmo. Vamos para o núcleo pestilento. Meu objetivo aqui não é derrubar o núcleo, tá, pessoal? É só pegar a amostra. Vou só guardar o saco aqui para não ficar sobrecarregado. Carregado o personagem. Ó, que beleza, ó. Pega uma arma aqui com munição. Aí, caso falte munição, já dá para trocar de arma já. Ó, já tem um zumbi ali, ó. Se dermos sorte, já vamos começar a pegar a primeira amostra aqui. Só precisamos de cinco. E aqui a gente... Opa, tem dois... Enxados ali. Então, vou atirar nele aí, até mesmo para fazer barulho. E atrair uma horda para cá. Ó, já fiz barulho. E tá vindo zumbi para cá agora, para a gente pegar a amostra de pestilento. Mas até agora não caiu nenhuma. Impressionante, quando a gente precisa, não cai. Opa, caiu uma aqui. Vou pegar. Ó, tem outro... Da pestilento ali. Nada. Seis minutos. Tá... Tá corrida essa missão, hein. Vou fazer mais barulho para aparecer mais zumbi. Núcleo pestilento. Núcleo pestilento. É, acho que deu certo, ó. Começou a aparecer um monte de zumbi agora. Pena que eu não estou com um molotov aqui. Mas vai ter que ser na arma mesmo, ó. E ajudar se... Se eu tivesse aquele personagem que... Direcionava o tiro direto para a cabeça. Aí ajudaria bastante. Pô, tá feio a situação aqui. Ainda acabou a munição, para variar. Mas sempre assim, a gente... Quando a gente precisa, acaba a munição. E ainda estou errando tudo que é tiro. Tem muito zumbi. Opa, caiu mais uma amostra. Estou sem munição. E o tempo está passando, né. Minha chapa está descontando aqui. Meu personagem está perdendo vida. Já foi contaminado. Estou só com um de... De saúde aqui. Já já castei já. Estou sem nada agora. Estou sem lanche. Estou sem analgésico. Sem munição praticamente. Tem que trocar a arma. Ainda bem que pegamos essa arma no carro. É, estamos, estamos bem. Bem mal. Não cai amostra de jeito nenhum, pessoal. Vim aqui para o núcleo, só para pegar amostra em nada. Aquele ditado de quem procura, não acredito. Não acredito. Tem um gritador ali. E ele gritou aqui, foco no grandão. Ou seja, provavelmente apareceu ali ó, o colossal. Não, pessoal, não tem como encarar o colossal aqui não. Estou sem granada, estou sem munição, sem arma boa. Vou ter que ir para o nosso carro. Tentar de tudo aqui para pegar amostra de peste. Então, se não me engano, a gente pegou uma ou duas. Agora eu não lembro. Vamos ver já já. Mas o grandalhão ali não dá para encarar não, hein. Ó, um gritador. Ela está escurecendo também, está fã de noite. E a noite é pior ainda, hein. Vamos ver se caiu a amostra. Não, não caiu. Vamos pegar aquela que caiu no chão aqui. Aqui era onde a gente enfrentou aquela horda. Três minutos para acabar a missão. Olha a quantidade que a gente derrubou no chão, ó. Tudo no... Vamos derrubar um ou outro aqui para ver se cai a amostra. O problema é que vai detonar nosso carro. Não queria detonar nosso carro. Dois minutos. O pior é que acho que não vai dar tempo não, hein, pessoal. Então... Se tivemos, pegamos só duas ou três amostras, a gente precisava de cinco. Então, para concluir a nossa missão, vamos voltar para o enclave e falar que não achamos a cura. Tá, então fica a dica, pessoal. Quando for iniciar essa missão, já inicie com uma cura na mochila, hein. Para não acontecer o que vai acontecer agora. Então, se é nas fortes. Vamos falar com a... Com a Miri, né. Ó, não dá para fazer a cura, ó. Infelizmente não dá, pessoal. Não dá. Então, fiz de tudo aqui para salvar a Molly. Mas a Molly vai virar zumbi. Vamos lá, Miri. Desculpe, não encontrei nada. E o que será que a Miri vai fazer, hein. Já estou preparado aqui para... Ih, caramba. Miri... É, isso aí é o... É o ônus da líder. Vamos só ver se ela soltou algum item no chão aqui. Ela tem bastante item. Então, pelo menos, deixou um item aqui para a gente. A Molly morreu por isso. Faça valer a pena. E pare... O cibir H. É isso aí. Né, pessoal. Então, infelizmente, aí não conseguimos salvar a Molly. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal. Então, forte abraço a todos. E fui!